E olha pra cá, pelo menos, você tá sempre olhando pra máquina, cara. Ô, cara de bunda. É dupla, filmagem. Olha pra cá, caramba. Tá longe, não, mano. Tá longe, tá longe. Bimi! Fala sério, mano. Vamos lá? Parece que não sei. Parece que não sei. Olha lá. As redes e tudo pra pescar, tá aí, ó. Não, não, eu só sou bom. Ai, eu estou com a areia, não é? Não, eu estou com a areia, não é? Não, não, não.